canal Outra Liga tenho o prazer de receber um dos representantes dos Irmãos Rossi que tem a cara do canal os Irmãos Rossi, quem não conhece tem um que está super estabelecido ainda está na Polônia e você que eu não esperava voltou para Portugal depois de muito tempo na Arábia Saudita como é que essa volta para Portugal também depois de um bom tempo, Igor, seja bem-vindo Jorge, obrigado pelo convite já acompanho o seu canal então está sendo um prazer poder falar com você primeiramente desejando todo sucesso para o seu canal e vai ser bom o papo agradeço e vamos compartilhar as histórias aqui que a gente tem no futebol você e seu irmão tem bastante e você me falava fora do ar, até vou mudar um pouco a sequência, que na verdade essa vivência de futebol pelo mundo surge inclusive antes de vocês começarem a carreira mesmo o futebol está no DNA de vocês no fim das contas isso mesmo, meu pai foi goleiro jogou profissional aqui no Brasil encerrou a carreira mais jovem por causa de lesões que a gente sabe que antigamente era mais difícil e ele acabou virando treinador de goleiro começou a trabalhar no profissional do Guarani e aí em 96 surgiu a oportunidade dele para o Japão foi quando o Japão estava começando a levar grandes craques com grandes nomes para fazer o futebol japonês mais famoso o Zico já tinha chego lá alguns anos e aí a gente acabou indo moramos três anos lá e acredito que o amor pelo futebol só cresceu porque a gente estava no Japão e jogava na escolinha meu pai trabalhava na época no Cachoa Rei Sol onde levou grandes jogadores da época do futebol brasileiro Antônio Carlos Agueiro o Edilson Capetinha que jogou no Corinthians teve o Careca também atacante grande jogador também levou um jogador super famoso que na época era o Cristo Stoichkov que já jogou pelo Barcelona então assim podemos viver ali com grandes jogadores eu acho que a paixão minha e do meu irmão aumentou eu lembro que a gente ia para os jogos e no intervalo a gente pegava uma bola ia bater bola fora do campo brincava então assim o futebol mesmo já está no nosso DNA mesmo Jorge Pô que legal você viveu é difícil classificar as fases da J-League que era uma fase que ainda acho que não tinha segunda divisão se não me engano então não vou me recordar porque eu ainda era novo mas mas era uma liga onde estavam indo muitos estrangeiros aonde o pessoal estava estava realmente querendo querendo trazer estrangeiros para poder evoluir o futebol de lá então treinadores na época se eu não me engano eram cinco estrangeiros por equipe e eram jogadores que vinham para fazer a diferença realmente ah sim teve muito cara pós Copa 94 pós Copa 98 e o legal que dá para saber que foi deixado um DNA muito forte lá né teu pai levou a herança do Guarani o Nelson levou da ponte depois e tem muito brasileiro sempre ou seja deixou uma imagem muito boa por lá né não exatamente tanto que até hoje o japonês gosta muito de jogador brasileiro né claro que hoje o futebol está globalizado então tem jogadores de todas as nacionalidades mas a gente vê ainda o carinho que o japonês tem pelo brasileiro eu gostei muito de ir lá por causa disso também o respeito como o torcedor era como ele dava presente para o meu pai ia nos treinos o frio na chuva não importava então assim eu percebi mesmo que o japonês se identificou muito com o jogador brasileiro com as pessoas brasileiras que iam lá trabalhar agora depois desses quantos anos 3, 4 anos 3 anos 3 anos de rei sol vocês voltam para o Brasil voltamos isso voltamos para o Brasil meu pai tem mais uma passagem pelo Brasil depois ele volta para o Japão só que aí já não ele já volta para um time de futebol de areia no Okinawa na ilha mas aí ele já vai sozinho nós já estamos maiores e aí a gente já começa a nossa caminhada aqui no Brasil mesmo no futebol estudando futebol mas desde sempre era futebol teu pai treinava o que? o Pitarelli? o que era? eu treinava aqui na época ele treinou eu acho que ele treinou o Pitarelli o Edervan o Gleger ele treinou esse pessoal aí no Guarani treinou o jovem Gleger na época ainda isso, isso eu sou ponte eu sou ponte preto mas você conhece então você é ponte preto mas sempre conhece é uma fase muito boa do Guarani é uma fase muito boa é uma fase muito boa e só complementando também o meu cunhado ele foi jogador também ele chama o Ângelo Foroni ele jogou profissionalmente no Guarani também então assim a família é futebol então não tem jeito agora você e seu irmão pelo que eu pesquisei porque eu não conhecia do comecinho muito menos desse comecinho em um mesmo eles jogaram em Porto Alegre eu achava até que Campinas era só de ter nascido não como é que vocês vão parar em Porto Alegre porque mal vocês voltam para cá e os dois vão juntos para Porto Alegre é isso ou não? então eu vou um pouco antes porque eu faço uma base rápida pelo Campinas que hoje já não existe mais que era o time do Careca e do Edmar que era lá no Serecamp não era? isso mandava os jogos lá no Serecamp mas a estrutura era toda lá no Careca Sport Center então eu faço a categoria de base ali e aí depois eu começo a fazer testes em alguns clubes mas acaba não dando certo e aí eu vou fazer um teste no Internacional de Porto Alegre aonde acaba dando certo e nesse meio tempo o meu irmão estava no Corinthians ele fez ele jogou o Campeonato Paulista pelo Corinthians só que depois ele se muda para o Cruzeiro fica lá pouco tempo troca e ele acaba indo para o Porto Alegre que era o time do Assis que hoje é um monstom isso então a gente acaba se encontrando em Porto Alegre eu no Internacional e ele no Porto Alegre então foi a primeira vez que a gente pôde estar mais próximo mas a gente não chega a se enfrentar não não foi nada combinado foram empresários diferentes mas que acabou sendo na mesma cidade na época eu fico no Internacional dois anos e meio ali bom não vou estendendo o teu irmão até para fazer ele vir aqui também contar a história dele isso verdade um monte de cara na Polônia e alguns poucos da Inglaterra também que é a história curiosa dele uma época que não ia ter o brasileiro para a Inglaterra não exatamente ele fica se eu não me engano são três temporadas na Inglaterra onde ele fica lá no Swindeltal ele fica na Ligue 1 que é a terceira divisão mas eu fui lá algumas vezes acompanhar e assim a gente fala terceira divisão parece uma liga mais fraca sem estrutura sem organização tem 25 mil por jogo 30 mil só não tem mais que os estádios não são maiores basicamente exato a estrutura muito boa torcida em todo jogo tem clubes que já foram da primeira e está na terceira então assim são 24 equipes então é jogo para caramba então cara mas é um campeonato muito bom quando eu vi quando eu ia assistir o Rafael cara estádios bonitos já fui no estádio do Bolton que ele jogou contra cara mas eu vou deixar ele contar a história dele eu não vou falar muito dele porque ele vai participar com você League One Championship eu acho muito legal porque qualquer um ganha de qualquer um é um negócio maluco o estado sempre cheio é muito bom é exatamente tirando o Bolton o Bolton não enche muito estádio não sei porquê mas não enche mas é um estádio muito bonito é um estádio muito bonito cara uma arena bonita o Riboc nem sei se ele é o Riboc mas você vai até esse período ainda quando estava no Inter aliás você pegou também uma fase no Inter que é bom pegar essa bagagem mas para jogar no profissional é quase impossível não cara eu peguei ali o elenco do o elenco do Inter foi muito bom eu chego nos juniores já no meu penúltimo ano tenho ali jogo no campeonato gaúcho onde a gente é campeão depois 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 tem a Copa RS onde a gente é campeão também onde começa a surgir o Leandro Damião e nesse intervalo foi o ano que o Inter foi em 2009 onde o Inter é vice-campeão brasileiro e o Mário Sérgio chega ali para cumprir a fase final do campeonato brasileiro se eu não me engano 8, 10 jogos e o Inter estava brigando ali pelo título mas estava difícil mas estava entre os 3 e 4 e o Mário Sérgio chega uma surpresa não me lembro quem era o último treinador mas aí tem sempre aquela interação ali no Inter onde os jogadores ali na época era o Inter B fazia treinos com o time principal e o Mário Sérgio chega o pessoal tinha jogado no domingo na segunda-feira aquele treino para quem não jogou aquele famoso coletivo e aí chama o pessoal do time B para subir para poder completar o coletivo e o Mário Sérgio chega sem conhecer muitos jogadores ali que infelizmente faleceu o Mário Sérgio lá no acidente da Chapecoense e aí ele chega no campo reúne todo mundo e quer fazer o coletivo e fala assim eu sou novo aqui não conheço muita gente e quem der a vida vai jogar comigo cara e aí virou o coletivo virou uma virou uma confusão porque o pessoal queria mostrar o pessoal que estava no time profissional também e eu lembro que eu estava jogando no time reserva teoricamente e aí se eu não me engano ou foi o Sorondo ou foi o Índio que ele tem ele tem uma cotovelada e o nariz dele começa a sangrar e nisso o Mário Sérgio me chama e fala assim vai lá para o time de cima eu fui treinei 10 15 minutos mas assim sem completei o treino tudo bem acabou o treino obrigado a gente foi fui seguir a minha rotina lá e fui para o meu refeitório lá da base do Inter quando eu estou lá na época ainda era aquele Nextel o rádio e aí o meu treinador era o Osmar Loss agora no Irã também isso exatamente mandar um abraço para ele desejar parabéns falei com ele há um tempo atrás e está super bem lá está fazendo uma carreira bacana lá então a gente ele pega e me liga fala Igor tudo bem tudo bem Osmar falei ó o Mário Sérgio me ligou agora ele gostou de você no coletivo amanhã é para você se apresentar no time profissional lá em cima no vestiário cara para mim foi um choque né porque eu nunca tinha tinha feito alguns treinos mas não era o gauchão era só a fase final do ano é e aí e aí eu falo não tudo bem eu vou isso isso já era e ali estava na época de jogar sempre então eu chego eu chego eu chego numa terça ou numa quarta-feira e o time já ia concentrar para poder jogar contra o Atlético Paranaense então cara você chega naquele vestiário onde tem D'Alessandro onde tem Vinha Azul onde tem Kleber onde tem Bolívar Índio Sorondo onde tem cara inúmeros jogadores ali rodados que já ganhou tudo experiente então você chega né pô como é que eu vou chegar nesse vestiário né e eu chego e eu lembro que quando eu chego a lista de relacionados já estava lá e quando eu chego eu olho na parede e meu nome está relacionado para o jogo cara é essa cara que você fez é que eu fiz também Jorge eu não entendi nada eu vi lá eu estou relacionado para o jogo cara falei cara aí treinei naquela sim já fomos concentrar já fomos para o hotel na época eu estava concentrando com o Marinho que hoje está no que hoje está no Fortaleza e aí vou para o jogo concentro e aí o jogo rola aí ele leva dois jogadores a mais né eu falei ah vou ser cortado né cara primeiro jogo ele corta outros dois leva eu para o banco enfim não entro no jogo mas cara de um dia para o outro já mudou tudo a minha vida ali e aí continuo fazendo parte do time principal a gente vai foi naquele ano que o Fluminense também quase caiu com o Fred fez aquela campanha no final maravilhosa que não cai a gente vai para o Maracanã perde contra eles e aí na semana seguinte era o Grenal em casa e aí temos a semana toda para se preparar e aí numa terça-feira lá no treino numa quarta eu estou marcando o Alexandro no lance bobo eu torço o tornozelo sozinho cara sai do treino o tornozelo daquele tamanho aí chega o filho do Mário Sérgio era auxiliar dele e ele falou o que aconteceu e tal torce o tornozelo mas ficou uma bola eu falei cara não sei aí ele senta do meu lado e fala você não vai acreditar meu pai estava pensando em colocar você para ser titular contra o Grêmio eu não sabia se eu ficava muito triste ou nervoso falando o que eu ia estrear no Grenal na briga do título mas enfim são coisas que acontecem no futebol e aí eu acabei passando esse só fui apenas três jogos para o banco ali com o Mário Sérgio depois eu me lesionei num aquecimento bobo e aí o Inter é vice-campeão conclui mas aí eu também não consegui ter mais espaço ali foi quando o Jorge Fossati assume aí eu desço para o Inter B de novo faz aquele início de gauchão que eles tinham essa transição o Inter B iniciava o gauchão e o time principal ficava treinando eu faço os jogos do gauchão ali o Damião está junto o Walter está junto tem um pessoal muito bom o Juan o Zagueiro tinha um grupo muito bom ali a gente acaba jogando e aí depois eu acabo não subindo por opção do Jorge Fossati mesmo e para não ficar ali no Inter B eu já queria também eu acho que já estava na hora eu já me sentia preparado também de novos desafios e surge uma oportunidade para ir para o Náutico para jogar o campeonato pernambucano achei que você tinha ido direto para Portugal não foi o caso não tem uma rápida passagem pelo Náutico ali eu já chego iniciando o campeonato pernambucano era o Galo o treinador na época tinha Carlinhos Bala ainda jogava lá no Náutico mas assim a gente faz um a gente faz um campeonato pernambucano ali eu já chego no meio fico ali apenas três meses a gente chega na final eu também alternei joguei não joguei a gente é vice-campeão pernambucano e aí eu retorno para o Inter e aí é quando surge o convite do Marítimo de Portugal eu nem lembrava do Mário Sérgio treinador do Inter ele teve uma rápida passagem ali em 2009 foi na reta final ali foi aonde ele que me subiu então deve ser uma das últimas passagens de treinador dele até eu creio que sim eu creio que sim porque ele já eu acho que ele já não estava ele mesmo que pegou o Inter ali para ajudar o pessoal o time já estava encaixado foi mais para trazer um pouco de experiência trazer tranquilidade ali e eu sou muito grato sou muito grato porque foi realmente foi ele que me subiu de um dia para o outro eu gostava muito dele de treinador cara nos anos 90 ele não teve tanta chance porque ele tinha o gênio dele era bem forte tanto como atleta como treinador exatamente ele tinha um gênio muito forte tanto que no treino ele falou assim comigo não conheço ninguém então quem mostrar aqui é que vai jogar comigo e aí ele acabou gostando de mim e ele que me deu a oportunidade mesmo de poder estar no grupo profissional ali nessa nessa rata nessa rata final com tantos craques ali que legal aqui no canal tem um monte de ex-Inter B ex-Cruzeiro no Sub-23 ex-São Paulo no Sub-23 porque clubes que tinham puta sucesso não tinham espaço para os caras sempre aportavam em medalha um caro porque na época o clubina tinha uma grana para trazer uns caras pesadão então era difícil mesmo jogar exatamente a molecada tinha muito jogador bom e que batia a idade ali não tinha oportunidade e tinha que sair tinha que buscar o caminho e foi o meu caso eu vi que eu não teria oportunidade naquele momento e não queria ficar no Inter B poderia ficar porque eu tinha mais três anos de contrato foi na época que teve aquele primeiro campeonato brasileiro Sub-20 que o Inter acabou sendo campeão eu saio um pouco antes mas assim apareceu essa oportunidade e eu preferi eu preferi já tinha o sonho de jogar para fora e preferi e acho que tomei tomei a opção melhor porque você fica quatro cinco anos quantos anos você ficou no Marítimo? Fico cinco anos no Marítimo fico cinco anos Jorge fico cinco anos a gente ia puxar o gancho de Arábia Saudita mas também de Portugal é muito tempo né cara é são cinco anos e são assim alterna entre momentos bons e ruins mas tem uma passagem que eu gosto de frisar não é bom mas acabou sendo muito bom para mim que me fez crescer como jogador como profissional se hoje eu hoje eu estou com 35 anos se hoje eu estou em forma se hoje eu sou o profissional dedicado que eu sou foi pelo que aconteceu ali no Marítimo que nos meus últimos dois anos eu acabo tendo duas lesões de ligamento cruzado seguidas então onde bota um pouco em xeque ali a minha carreira né o meu desenvolver porque eu já estava no último ano de contrato e aí eu rompi primeira vez o ligamento contra o Porto no estádio do Dragão então assim no final do jogo a gente acaba perdendo e eu rompi o ligamento faço a cirurgia faço todo o processo bem aí inicio os jogos pelo Marítimo B que jogava a segunda liga de Portugal na época e depois de três jogos sinto a lesão de novo e aí tem que fazer a cirurgia todo o processo de novo então assim foi um momento onde me apeguei muito a Deus assim foi que me deu muita força a minha esposa também que a gente tinha recém-casado mas me fez crescer muito como pessoa como homem como atleta como profissional passei a ser muito mais dedicado a cuidar muito mais do meu corpo e hoje assim se me perguntarem eu sou grato pelo que aconteceu entendeu Jorge porque talvez se não tivesse acontecido eu não seria o Igor que eu sou hoje eu não daria tanto valor quanto eu dou hoje eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar um treino fora hoje eu valorizo todos os treinos valorizo tudo que acontece porque assim eu fiquei quase um ano e meio parado direto vendo os companheiros todo dia ir para o campo jogar, treinar e você ali deitado na maca fazendo academia e aí você tendo que fazer o processo tudo de novo sabendo que você vai ter que esperar uma longa espera uma longa jornada então assim na época nem existia a palavra resiliente ninguém se falava mas eu fui muito nessa época e isso me fez ser quem eu sou hoje além de tudo Portugal que foi um monte de brasileiro o marítimo sempre foi um monte brasileiro também foi sempre um monte na época do marítimo que eu cheguei teve um jogo onde fez 10 jogadores brasileiros em campo foi impressionante foi impressionante tinha o na época conhecido tinha o Marcelo Boeck que hoje é diretor executivo do Fortaleza tinha o Kleber atacante que depois jogou no Porto jogou na seleção brasileira então assim tinha alguns nomes ali que já se destacavam mas Portugal tem muito brasileiro muito é um mercado que o brasileiro gosta de ir porque assim é a porta da Europa né e a da Madeira também eu gostei muito a minha esposa gostou muito e a gente tem amigos lá que a gente visitou agora que a gente retornou então assim é um lugar que está no nosso coração para sempre eu nem sabia porque o Marítimo depois de quase três décadas caiu e não subiu agora achei até impressionante exato exato e quando a gente está lá a gente ainda consegue primeira vez na história que o Marítimo conseguiu classificar para a fase de grupos da Liga Europa a gente vai para o playoff consegue a fase de grupos então assim também a gente deixou a nossa história lá também pelo Marítimo jogamos também a final da Taça da Liga também se eu não me engano tinha sido a primeira vez e acho que é a única que o Marítimo chega também na final da Taça da Liga perdemos com o Benfica então fizemos história lá também uma coisa que ia chamar atenção que eu não sabia que inclusive o time B estava na segunda é super rápido é coisa que o Benfica às vezes o Sport e o Porto está lá na segunda mas é difícil hoje tem o Benfica e o Porto o Benfica B e o Porto B na segunda divisão quando surgiu isso era Marítimo Porto Benfica Vitória de Guimarães e Braga só que aí esses clubes que não são como o Benfica e Porto eles foram caindo porque a intensidade é forte o nível é alto e os times foram sendo rebaixados normal os times podem ser rebaixados então só permaneceu o mesmo Porto e o Benfica é mas você passa dos lugares você leva a sorte para os lugares também né que era um negócio não pois por todos os clubes que eu passei eu costumo levar inclusive depois do Marítimo eu acabo indo para a Escócia né onde eu onde eu mudo ali um pouquinho eu vou para eu vou para o Hearts que também é um lugar que profissionalmente para mim foi espetacular eu gostei muito eu tive muitos jogos o treinador me ajudou muito porque eu não dominava muito a língua inglesa e a língua inglesa mais o escocês é um pouquinho tem aquele sotaque você pode achar que fala inglês você chega na Escócia você descobre que você não fala inglês e eu nem falava inglês então assim foi muito difícil a minha adaptação a minha esposa falava então quando ela chegou lá ela também falou assim que inglês é esse que eu não entendo nada então assim mas profissionalmente Jorge foi muito bom o clube também é o Hearts é um clube lá da Escócia histórico mas ele também tinha caído por problemas financeiros então ele estava num processo de reconstrução então ele tinha voltado para a primeira divisão quando eu chego então assim eles esperavam fazer uma campanha tranquila só que assim a gente acaba fazendo uma campanha maravilhosa a gente tem o início de cinco jogos cinco vitórias a gente fica em primeiro fica na frente do Celtic aí todo mundo começa olhar para a gente com outros olhos e a gente faz uma campanha muito boa a gente termina em terceiro no campeonato classifica para pré-liga Europa e eu individualmente faço praticamente aí eu sou eleito o jogador da seleção do campeonato e lá a Escócia Inglaterra tem essas seleções dos jogadores da temporada do ano onde os fãs votam e os jogadores votam e eu fui escolhido como jogador da temporada também do clube então assim foi uma época muito especial para mim que eu guardo e recordo com muito carinho agora não vou negar que o principal motivo que eu queria falar contigo há muito tempo era justamente como é que você chega na Escócia aqui é muito raro ter brasileiro é muito raro é o lugar mais tradicional do futebol no mundo sempre tem 40 anos sempre tem 30 anos tipo é um negócio maluco e hoje em dia tem dois no Rangers que já é um milagre acabou de chegar o segundo mas normalmente não tem como é que você foi parar lá isso normalmente eles não levam muitos brasileiros mesmo e na verdade foi na época que eu saí do marítimo e foi uma oportunidade Jorge foi uma oportunidade de poder voltar a jogar eu não conhecia a liga muito realmente não conhecia mas me surpreendeu muito positivamente porque assim é um pessoal apaixonado pelo futebol assim para mim se for para resumir é uma Inglaterra com menos poder aquisitivo entendeu onde o futebol é muito bruto muita bola aérea muita força mas assim é uma torcida apaixonante o estádio nosso que era em Edimburgo ali na capital cabia 18 mil no mínimo tinha 15 mil por jogo então assim você se sentia jogador ali a torcida a torcida era é apaixonada entendeu até hoje eu tenho um carinho muito grande e foi um momento especial ali para mim poder viver ali na Escócia onde eu fico uma temporada e meia porque quem torce para o Hearts torce para o Hearts porque tem os outros dois lá tradicionais também então quem gosta gosta mesmo exatamente e é fanático eles vão muitas vezes a gente ia jogar fora de casa e nós tínhamos mais torcida porque assim como a Escócia também é um país pequeno então eles iam para todos os cantos assim foi uma temporada que eu gostei muito tanto individual quanto coletivo porque a gente consegue subindo da segunda divisão a gente consegue a fase pré Liga Europa então assim foi muito foi muito especial e eu pude jogar como zagueiro e como lateral esquerdo também acabo jogando mais como lateral esquerdo ali numa posição de meio terceiro zagueiro que o nosso lateral direito era muito ofensivo e deu tudo certo cara foi uma temporada muito boa é porque todo mundo que vai para Portugal me fala que aprende taticamente muito isso mas na Escócia é muito boa na área é muito mais é muito mais jogo físico jogo bruto só que a minha equipe tinha uma vantagem que era um grupo novo e o treinador gostava de jogar então assim a nossa equipe era uma exceção do campeonato mas realmente eu acabo fazendo o lateral esquerdo por ser zagueiro então assim eu defendia muito mais e poderia dar muita mais liberdade para o lateral direito então encaixou muito ali porque o nosso lateral direito era um cavalo ele era muito bom ofensivamente ele era praticamente um extremo chegava muito então o treinador precisava de um lateral um pouquinho mais defensivo e acabou que deu tudo certo mas realmente é um futebol de muita força de muita bola bola longa e briga pela segunda bola realmente chuva então os campos não conseguem estar muito bons por toda a temporada é mais ou menos isso Jorge é não porque olhar o jogo do Rangers e do Celtic o campo é uma coisa dos outros cara na guerra isso exato o championship para a Liguana essa estrutura não é ruim mas é uma briga exato exatamente muitos jogos seguidos e Escócia ali cara inverno é 3 horas da tarde já está escuro chove chove 4, 5 meses aquela garoa fininha que nunca para sabe essa é a parte ruim né mas faz parte eu não sabia desse sucesso que você tinha tido pelo menos reconhecimento de torcida ainda que era uma posição que as vezes o pessoal não é fica apaixonado né o pessoal desesperou atacando exato o goleiro as vezes o time que você está esperando uma pressão enorme não realmente assim me surpreendeu porque a gente ganhava os jogos e eu fiz eu fiz 3 ou 4 gols no campeonato lá e dei uma ou duas assistências mas assim acabava o jogo a gente ganhava de 1 a 0 2 a 0 já tinha o homem do jogo aí era eu então assim eu ganhei umas 4 ou 5 vezes homem do jogo sem ter feito gol ou sem ter feito assistente entendeu e o time ganhando fazendo gol então assim era uma coisa que também me surpreendia então as coisas foram acontecendo naturalmente esse prêmio mesmo quando a gente vai pra festa lá pra cerimônia tem né lá os jogadores pra ser concorrente tinha o atacante que tinha 15 gols no campeonato e outros jogadores então eu não eu não esperava tanto assim que eu ainda não dominava o inglês e a hora que eu sou eleito que eu tenho que subir no palco pra falar cara eu me enrolo todo já tô nervoso então assim foi um pouco difícil pô e abriu um caminho legal pra Arábia numa época que hoje a Arábia a Saudita tá bombando né cara mas é eu falo que hoje é que agora tá global mesmo né é que hoje eles eles passaram de todos os limites né hoje eles estão hoje eles estão pagando eles estão pagando um caminhão de dinheiro mas eu falo que eu fui eu fui numa época muito boa onde eu tô no meio da temporada lá no Hards né a gente tem a parada de inverno em janeiro e aí surge essa proposta eu já tinha tido uma proposta pro Catar no meio do ano mas o clube lá da Esporta não tinha me liberado pediu muito dinheiro enfim não deu certo e ainda graças a Deus que não deu certo e aí em janeiro surge essa proposta do Face ali onde eu fui lá pra Arábia Saudita só que assim era um contrato apenas de cinco meses né porque era na janela de janeiro e o clube tava brigando pra não cair então isso mexeu muito comigo e na época assim a gente não se ouvia falar muito da Arábia Saudita entendeu não tinha muitos jogadores 2017 fui pra lá em 2017 é 2017 pra 2018 assim ainda tinha brasileiros mas assim na região toda não falava muito ainda né a gente não escutava muito ainda era um país muito fechado então a gente procurava ter informações e não não tinha muita informação enfim além da vida o que me preocupava era o time tá brigando pra não cair né porque a gente sabe se a gente vai pra um mercado desse você passa apenas cinco meses o time cai você fica sem mercado você perde um pouco do seu mercado então isso que me preocupava e me fez pensar só que vamos ser sinceros financeiramente era muito bom Jorge não vamos não vamos mentir que eu fui que eu fui pra Arábia Saudita porque o clube também aceitou por algum motivo certo exatamente exatamente então assim os dois clubes se entenderam e eu fui com contrato de meia temporada com opção de renovação mais uma a gente tava brigando pra não cair ali e quando eu chego quem tava no time era o Everaldo atacante que tá no Bahia hoje muito bom muito bom atacante só que quando eu chego ele tá saindo porque ele fica lá cinco meses e ele não se adapta a esposa dele também não e eu chego entusiasmado pô né país novo quero ficar lá quero permanecer e ele tá no caminho ao contrário ele não aguenta mais ficar lá ele tá treinando já quase separado brigando com o pessoal pra ser mandado embora pra ele ir embora enfim eu chego e já tomo um susto né eu falo pô não sei né meio estranho mas enfim eu começo ainda eu quem tava lá era o Luizinho que já teve passagem pelo Bahia e hoje tá no Retro que foi o meu grande parceiro que ele tava lá então ele me ajudou muito e a gente consegue ter esses cinco meses aí a gente consegue salvar o time do rebaixamento consegue fazer grandes jogos consegue subir o time um pouco e aí as coisas começam a acontecer Jorge eu renovo o meu contrato automático né nesse meio tempo a minha esposa vai eu acho que vale a pena frisar também que são coisas extra campo que o pessoal às vezes não tem noção mas quando a minha esposa chega mulher não podia ir no estádio de futebol mulher não podia dirigir verdade né já virou meio comum que eu falei com tanto cara lá de primeira segunda hoje em dia até terceira que é legal era uma vida muito era uma vida muito difícil assim então ela ela abraçou né ela abraçou essa ideia comigo e no início foi muito difícil ela se adaptar porque não podia sair de casa sozinha então essa parte essa parte foi muito difícil mas enfim voltando no futebol as coisas começam a acontecer a gente começa uma nova temporada e aí é onde o clube ainda muito pequeno ainda tentando se manter na primeira divisão a gente faz um campeonato muito bom onde a gente atinge a melhor classificação da história do clube que é em sétimo lugar e vamos para a final da Copa do Rei pela primeira vez da história do clube o clube nunca tinha chego porque o clube não é de Riad né não o clube o clube é de Almagmá é uma cidade ignorância é vosso meio que eu não sei onde que é não não fica uma hora e quarenta de Riad é assim é uma cidade é uma cidade muito pequena que tem vinte mil habitantes e a sede do clube mesmo fica numa cidade do lado um distrito que chama Harma que tem cinco mil habitantes então assim é muito pequeno é uma cidade interior do interior entendeu e nessas cidades a cultura ainda é mais forte então a religião ainda é mais o pessoal preserva mais então era uma cidade ainda mais rigorosa em termos de religião é porque quanto mais para dentro mais tradicional e aos poucos eu descobri que tem cidade que é mais turística até isso exatamente tudo né exato você já falou com o pessoal então você sabe também do que eu estou falando sim tem a gente mais pro litoral tem a cidade portuária tem tudo o cara a gente no ocidente tem algumas partes tem isso tem cidades lá que eu falo que cara é muito bom de se morar ali litoral Geda é muito bom Daman Cobar é uma cidade ali que tem praias igual Daman é divisa com o Bahrein ali é só você atravessar a ponte então são cidades mais Riad que é uma cidade muito grande que tem tudo entendeu então assim hoje já mudou muito né mas na época que eu fui ainda era muito era muito difícil mas aí a gente tem essa final inédita que eu estava te falando Jorge mas já era esse tempo todo já era o Pérex isso não quando é que o Pérex chega ou já estava antes não o Pérex chega no ano seguinte ele chega no ano seguinte ainda é um outro treinador porque você e o Pérex conseguem ter uma trajetória incrível nesse país sim o Pérex chega no Facebook quando eu já estou a gente tem um início de campeonato não muito bom e aí o treinador é mandado embora e o Pérex chega acho que tinha sete jornadas enfim e aí o Pérex chega com toda a sua comissão e a gente tem um início muito bom a gente tem um início fantástico onde a gente se entende muito bem é assim casou ali fez um casamento muito bom entre comissão técnica entre jogadores e a gente tem um início muito bom com eles ali é onde a gente passa dez jogos sem perder então a gente faz assim no campeonato e termina muito bem no campeonato mais uma vez a gente atinge objetivos importantes dentro do campeonato e assim o Pérex passou lá três anos e foi os três anos também que eu tive lá e foi muito bom eu pude ser capitão com ele todo esse momento e no ano seguinte a gente também atinge mais uma vez a gente termina em quinto no campeonato bate o recorde do clube também de pontos de colocação e aí no último ano dele que é a cereja do bolo que a gente acaba a gente acaba sendo campeão da Copa do Rei que também a gente chega na final pela segunda vez com o clube mas aí é o título inédito né então pô que é mais que a gente parar pra pensar que vai o fundo soberano comprou os tradicionais que eram grandes tem outros que estavam sempre lá na disputa pra entrar o teu é super difícil não sim é muito difícil e na semifinal a gente bate o Al Nasser né a gente bate o Al Nasser fora de casa então assim foi uma campanha muito boa e aí a gente chega na a gente chega na final e consegue esse título inédito histórico não só pro clube mas pro país também porque igual você viu agora a última final que aconteceu foi entre Nasser e Rilau que o Rilau acaba sendo campeão então assim normalmente sempre um grande acaba ganhando ali né então a gente a gente pode ser o clube diferente e foi muito bom poder fazer história não só no clube poder erguer o troféu como capitão mas creio que no país também a gente a gente fica marcado é porque aí o o Pérex vai pro Taon e agora foi pro Neon que mostra como esse mercado cresceu que ele pegou um time que subiu de terceira pra segunda também esse vai ser um time grande esse time vai ser logo logo isso exatamente aí o Pérex ele sai do Face e ele vai pro Xabab primeiro ah ele tem uma passagem isso e ele tem uma passagem pelo Xabab onde ele fica acho que seis seis ou sete meses acaba que não deu certo e aí depois ele fica esses quatro cinco meses fora aí ele vai pro Alcal e faz um grande trabalho aí ele ficou dois anos lá e fez história ele não ganhou títulos mas fez história no clube e agora ele abraçou esse novo projeto eu tô sempre em contato com ele com a comissão técnica porque assim são amigos como a gente vivia numa cidade pequena então tava sempre junto famílias então assim eu acho que isso foi o grande segredo do Face ali também não só dentro de campo mas fora de campo era todo mundo unido o Guilherme tava lá também hoje que tá no Santos então assim a gente pôde se tornar mesmo família então essa união a gente leva até hoje de vez em quando eu falo com o Pélicos com o Bruno que é o analista dele então assim hoje eles estão nesse novo projeto aí no Neon que também é um clube que vem pra que vem pra chegar na elite e pra brigar por títulos você vai ver eu falei pro cara me bota o Pélicos pra falar aí que esse clube vai subir vai encher o saco eu vou falar eu falei com os caras no Neon lá atrás Exatamente Jorge pode falar porque assim do jeito que o pessoal vem vai ser grande mesmo eles vão subir ali devem subir não fácil mas vão subir com certeza pelo investimento que tá fazendo e o Chamusca creio que ele abraçou esse projeto por ser isso por ser um clube ambicioso que quer brigar não só por só por estar na primeira mas quer brigar por títulos e o Chamusca é um o Pélicos né eu chamo de Chamusca pelo costume mais novo tem dois né também exato exato então o Pélicos é um é um profissional muito ambicioso que conquistou o nome dele lá no mundo árabe lá no mercado e se ele foi pra esse clube é porque eles vão brigar por coisas grandes tenho certeza Jorge ah sim o artilheiro que tava na segunda divisão foi pro Neon que já teve no canal aqui também então pô é só já contratou os caras pesados lá pra trás já isso eles já fizeram na terceira divisão eles já fizeram um time forte eles levaram o Pélicos também que tava lá na terceira o Pélicos subiu com o time pra segunda verdade o Pélicos é só o Pélicos saiu da primeira pra terceira exatamente então só da gente ver isso a gente já só vê que eles vêm forte mesmo então pode pode marcar a reunião com o Pélicos mas aí é uma coisa meio curioso porque justamente no momento que o mundo inteiro tá de olho na Arábia Saudita você vai pra Portugal cara então antes antes de Portugal eu tenho uma passagem pelo Emirados Árabes sim se atravessar vai do ladinho lá vai pro Itirá de Calva isso eu saio do Face ele da Arábia Saudita e vou pro Itirá de Calva no Emirados passo lá uma temporada e agora acabo retornando pra Portugal onde eu faço essa minha última temporada algum motivo algum motivo específico pra voltar pra Portugal ou você queria de novo pegar um desafio diferente assim que o time subiu da segunda divisão tudo bem que também é um time que tá sempre entre um e outro sim Jorge na verdade eu creio que foi um propósito de Deus na minha vida eu posso falar assim porque assim eu voltei do Calva começou a aparecer algumas situações mas assim nada que me motivou nada que me interessava algumas coisas de algumas de alguns clubes com cidades de infraestrutura muito ruim então a minha filha já tá numa idade de ter que ir pra escola eu não queria me desfazer não deixar minha família no Brasil e ter que ir sozinho então algumas coisas eu tive que optar por não ir e aí depois apareceu o Farense um clube de Portugal que volta pra primeira divisão e assim um país muito bom de se viver querendo ou não voltar pra uma liga europeia Portugal uma liga muito mais disputada também mexeu comigo entendeu não só pelo campeonato mas pela qualidade de vida também então é isso eu tenho impressão que às vezes surpreender no Emirados é mais difícil que surpreender na Arábia não sei se você concorda concordo concordo porque você tem menos jogadores pra te ajudar eu acho que eu acho que na Arábia Saudita você você tem mais jogadores e os locais também são mais qualificados entendeu então os locais te ajudam muito mais que no Emirados Árabes a gente sabe da diferença de qualidade de exemplo como da seleção da Arábia Saudita como da do Emirados Árabes então você vê os locais já como que são e também a Arábia Saudita leva não todos os clubes mas assim se você for parar pra fazer um comparativo de estrangeiros a maioria das vezes os clubes sauditas costumam levar melhores jogadores pelo poder financeiro também a divisão 1 é a segunda opção na região no fim das contas isso exatamente tirando alguns sei lá um específico um ou dois do Qatar um ou dois dos Emirados o resto da divisão 1 tá no mesmo nível melhor que os outros isso exatamente mas foi uma temporada boa também em Portugal onde eu pude estar voltando depois de depois de quase depois de quase 10 anos eu volto eu volto pra Portugal só que eu já inicio o campeonato em andamento eu já chego no final de agosto onde a janela tá fechando e o time já tá jogando então eu tenho que aguardar o meu momento também eu terminei o campeonato em maio lá no Emirados Árabes fiquei dois três meses treinando mas sem ritmo competitivo então tive que aguardar mas assim o que me motivou foi isso cara eu tava eu tava seis anos na Arábia Saudita mais um no Emirados então assim eu queria saber também como que ia ser pra mim um desafio próprio depois de ficar sete anos no mundo árabe como que ia ser essa nova realidade do campeonato europeu porque assim vamos ser sinceros é muito mais disputado os treinos são muito mais intensos as disputas são muito mais intensas pela sua posição então isso me motivou também pra fazer pra me testar também pra ver como que eu tava é porque tem a questão de idade vocês sermão continuam voando pelos números da temporada foram bons inclusive o Faris foi super bem até né porque sim não sei se era esperado pro clube acho muito difícil prever alguma coisa aí em Portugal tirando os tradicionais gigantes é muito difícil qualquer outro prever exato Jorge exatamente o que você tá falando tirando os quatro ali mais o Vitória de Guimarães o resto ali tudo pode acontecer e como você falou um clube que vem da segunda divisão pra primeira ele quer se manter a qualquer custo né então e a base do time foi um dos jogadores da segunda liga entendeu o clube contratou poucos jogadores então a gente faz um campeonato bom e seguro a gente termina em décimo entendeu então assim foi um ano pro clube muito bom excelente onde ele pôde também botar alguns jogadores pra amostra entendeu pra se revelar então em termos de temporada foi bom pessoal também foi bom eu acabo fazendo a reta final toda jogando posso ajudar o time a concluir com esses com esses objetivos então essa minha volta foi muito boa assim se a gente tiver que avaliar eu avalio como como muito positiva Jorge o tempo todo que você teve em Portugal te faz ter já passaporte europeu ou você já tinha antes ou não eu já tinha o italiano pela minha família ah eu já tinha o italiano isso por isso que por isso que eu consigo ter o acesso lá na Escócia porque na época era ou você era da seleções ou você tinha que ser europeu né então foi isso que me ajudou a chegar lá na Escócia talvez por isso também você vê poucos brasileiros lá agora agora eu acho que mudou um pouquinho porque a o Reino Unido saiu um pouco da União Europeia então agora exatamente eu não sei como está essa regra mas antigamente é mais difícil ainda né agora é mas antigamente ou você era europeu ou você tinha que ter internacionalizações faz sentido agora eu não tinha pensado nisso porque realmente é normalmente quem tem passaporte já está na Itália eu fico em Portugal né isso exatamente exato exato e eu acabo tendo passaporte pela minha família e acaba que abriu a porta para eu poder para eu poder estar na Escócia e depois poder dar o pulo para a Arábia Saudita ou seja você já tinha o passaporte volta para a Europa joga como local então o futuro ainda está em Portugal então então provavelmente sim mas a gente sabe que no futebol né muda muito rápido de um dia para o outro eu tenho um contrato com eles agora até até o final do mês estamos estamos conversando sobre a renovação mas também estamos analisando o mercado eu também agora já está mais vamos dizer a chama já está mais baixa de ter o sonho de terminar jogando no Brasil eu tinha muito isso dentro de mim sabe porque eu saí do Brasil com 20 anos hoje eu estou com 35 então eu tinha essa chama de poder jogar no Brasil por uns dois anos estar perto da família poder ter os amigos no estádio ano passado isso quase aconteceu bateu na porta ali mas acabou que eu fui para Portugal mas quem sabe não está não está descartado essa opção é que o Brasil a gente sabe essa loucura de viagens longe de casa essa rotina assim eu não sei se isso isso aí é uma coisa que não me motiva tanto voltar por causa desse excesso de jogos esse calendário maluco e eu já estou acostumado há muito tempo fora do país então é uma coisa que eu estou analisando ainda não está nada decidido sobre o meu próximo o meu próximo clube aí na próxima temporada né Jorge e o Brasil é até estável né cara é é é mais pelo sonho não é por assim ser a melhor opção seria mais para realizar um sonho assim que que eu tenho entendeu seria mais por essa situação por já estar mais tranquilo agora era até uma das perguntas que estava na manga que apesar de eu falo no bolso não tem bolso na manga caiu da manga então vocês e o irmão ficaram muito tempo fora e não voltaram para o Brasil que hoje em dia acho que está mais comum o pessoal olhar para outros mercados e trazer de volta para o Brasil até pouco tempo atrás não olhava né não 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 olhava e tinha uma rejeição né tinha uma rejeição e hoje é um preconceito idiota aqui porque o cara tem uma noção tática diferente tem uma vivência diferente pode agregar um monte até extra campo não e tem muitos exemplos né de jogador que vem de fora aí e até às vezes de ligas não tão fortes e dá conta do resultado entendeu claro tem jogadores que vão bem então tem jogadores que vão mal mas aí eu acho que passa muito mais por você analisar o jogador você analisar o perfil eu acho que a liga importa claro quanto mais você tiver numa liga forte provavelmente você vai estar mais preparado você tem um nível mas assim você tem que avaliar o jogador o perfil do jogador e isso eu acho que os clubes muitas vezes erram você tem que analisar o Igor está ali em Portugal vamos analisar ele qual que é o perfil dele como que ele joga como que ele se cuida vamos ver o número de jogos dele não é só você ver ele dentro de campo eu acho que hoje o jogador do jeito que está de intensidade o jogador tem que se cuidar o jogador tem que ser profissional ao extremo senão o outro te engole então você tem que analisar eu acho que muitos fatores hoje não é só você ver o cara dentro de campo e você contratar então eu acho que acaba muito por isso às vezes os clubes acabam se precipitando por ouvir o que o empresário diz e acaba e acaba trazendo jogadores errados e aí fica com essa fama que o jogador de fora que o jogador de outras ligas não podem vir para o Brasil e hoje a gente vê jogadores de fora que tem muito sucesso aqui é e de países bem diferentes o Cruzeiro estava com o cara da Moldávia por exemplo que é puta artilheira por sinal o Luvanor mas é realmente o que você falou que muitas vezes traz cara que está encostado daí o cara está sem ritmo até a cabeça pode não é todo mundo que aguentou recuperando é fofo então é isso que eu falo eu acho que passa mais por você analisar o perfil do atleta às vezes você vai trazer às vezes você vai trazer jogador que foi bem eu vejo muito isso no Brasil o jogador joga um ano ou dois anos bem no Brasil e vai para fora ele pode passar cinco seis e depois ele volta ele tem o mercado mas ele não avalia o que o cara fez lá fora porque ele fez no Brasil mas temos que avaliar ele está cinco seis anos fora poxa em cinco seis anos a vida do jogador muda completamente o corpo do jogador muda completamente então assim eu acho que você tem que avaliar muito mais o perfil do jogador o que ele está rendendo do que o que ele fez há quatro cinco anos atrás e a gente vê prova hoje o James Rodrigues no São Paulo poxa ele foi contratado e o pessoal mostrava vídeo do Real Madrid da Copa do Mundo de 2014 gente eu falava cara isso aí é um absurdo não pode você não pode mostrar um negócio de dez anos atrás o jogador é outro completamente diferente estou dando um exemplo que é um jogador que acabou que não deu certo aqui no Brasil mas assim tem inúmeros casos assim que o pessoal que o pessoal acaba de fazer essa essa triagem aí e acaba dando errado acho que a maior prova de que por exemplo eu acho que tem muito cara muito bom na segunda liga em Portugal que vira uma oportunidade absurda tanto que tem um monte de países puxando o cara de Portugal o Japão é dono do Portimonense que por sinal caiu isso caiu agora mas que eles veem esse intercâmbio o cara vem preparado taticamente vai diferente disciplina você tem que ser disciplinado você não é forçado a ser disciplinado é diferente eu acho que em Portugal assim desculpa te cortar Jorge eu acho que em Portugal tem muitos jogadores bons e assim é um mercado onde você pode buscar jogadores porque financeiramente são jogadores mais baratos entendeu ali é a porta de Portugal a gente sabe do poder econômico dos clubes tirando os clubes grandes então ali você pode achar muito bons jogadores e levar por um preço muito menor do que de outros clubes então é uma liga muito forte muito intensa muito disputada onde você consegue sim tirar muito bons jogadores viu Jorge? aqui no meu canal eu falo muito com o pessoal do Garcia Infos até mando um abraço para eles ah tá o nenê do ex-vila franquista do Aves lá o cara o cara com 40 anos 42 não para de fazer gol ainda ele foi eleito acho que umas 4 5 vezes seguido jogador do mês e ajudou o Aves a subir em cima do Portimonense ontem foi o jogo e assim ele tá com 39 ou 40 anos se não me engano e assim é vinho é igual o vinho ele porque ele tá se superando a cada eu não conheço ele pessoalmente mas o que me dizem que é assim aí bate naquela tecla que eu falei pra você agora há pouco um cara que tem muita qualidade mas o que um cara é profissional ao extremo que se cuida que se dedica porque a gente sabe que o preço você tem que pagar se você quer chegar depois dos 33, 34, 35 você quer ter sucesso você tem que pagar o preço e o preço é alto o preço não é baixo então assim esses caras que estão jogando aí você pega Thiago Silva que voltou pro Fluminense agora cara são jogadores que são ao extremo profissional que tem que pagar um preço alto pra poder tá jogando porque hoje o futebol você acompanha tanto quanto eu Jorge é velocidade é intensidade é força então se você não acompanhar se você não não se dedicar ao pessoal mais novo vai atropelar mesmo não tem jeito sim e os caras em Portugal sabem contratar também já estão com experiência tanto que tá caído o time que ninguém espera que caia na primeira liga tá chegando nesse exato ninguém esperava o Marítimo cair depois de tanto tempo e não subir o Portimonense mesmo se você for avaliar os jogadores do Portimonense são jovens jogadores que tem potencial pra ir pra grandes clubes ali entendeu é esse pessoal que toma conta aí como você falou e chega a proposta de clubes da Alemanha da Itália pra jogadores ali e como eles já tem uma estrutura um poder aquisitivo eles deixam o jogador jogar jogar se maturar pra depois sair e é um caso assim ninguém esperava ninguém apontava só que aconteceu o futebol a gente sabe que as coisas não vão dando certo e acontece mas ali você pode ver tem muitos bons jogadores pode ter certeza sim acho que hoje ainda você consegue estimar quem cai da segunda liga ainda é mas o resto não vai perder mais nada é um negócio impressionante que é muito bom né isso acaba sendo um campeonato muito disputado ali acaba sendo todo jogo pode acontecer pode acontecer de tudo que bom que aconteça coisas boas pra ti o Termô imagino que segue lá que é um herói em Radon né Radon isso ele segue ele tem mais acho que mais um ano de contrato se eu não me engano mas ele também tá consolidado lá é capitão da equipe também completou agora acho que 150 jogos também mas eu não vou falar dele não que ele vai ele vai vir aqui no seu canal aqui mas ele vai contar pra contar história que também é uma história super legal eu vou cobrar ele também pode deixar que eu vou cobrar ele também Jorge pô vai ser bem legal assim como foi contigo aqui aproveitando férias né é raro às vezes as pessoas conseguem uma janelinha nas férias aí também que é vida mas foi bom quando a gente tá de férias a gente procura aproveitar curtir família amigo né o tempo de poder relaxar mais a mente o corpo a gente tem que manter um pouquinho ativo mas a mente a gente sabe que exige muito do jogador né ainda mais aí em Portugal a gente tava a gente tava numa temporada difícil o campeonato disputado então exige muito do corpo e da mente também a gente sabe que hoje a cabeça manda no corpo né então eu acho que as férias hoje servem mais pra você desestressar parar de pensar em futebol poder relaxar a mente pra você refrescar e voltar numa numa próxima temporada mas foi um prazer estar falando aqui com você com o seu canal esse tempo aqui e espero que quem assistir aí possa gostar das histórias com certeza vai gostar porque quem acompanha o canal sabe como eu gosto de mostrar essas nuances diferentes as oportunidades essas vivências mesmo quando você era pequeno tipo você acha que te influenciou sair do Brasil? cara eu acho que eu ter ido pro Japão eu acho que atiçou essa essa vontade de jogar fora porque fez estar ali com o pessoal japonês então eu acho que quando eu voltei eu fiquei com aquilo cara quero jogar mas quero quero sair do Brasil quero jogar fora e aconteceu né eu eu e meu irmão saímos muito novos assim e aconteceu cada um seguiu o seu caminho não sei se a gente vai jogar junto ainda cara é um outro sonho que eu tenho jogar na mesma equipe a gente ainda não realizou já jogamos contra mas foi na categoria de base foi nos clubes preparação pra 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 Copa São Paulo mas depois cada um tomou o rumo né que a vida toma então quem sabe quem sabe a gente não pode fazer uma temporada juntos aí formar dupla de zaga já pensou? Rossi Rossi ia ser legal ia ser bacana e aí ia chamar atenção do Diniz pra vocês aí depois indo pro Flu então tá na flor da idade do Fluminense né então é tem que aproveitar exatamente Jorge pô mas muito bom falar contigo meta um de dois agora fica pra cobrar teu irmão depois combinado e pô descansa aí aproveita realmente porque só quem passeou na primeira liga foi o Sporting tirando ele todo mundo teve vida de física exatamente o Sporting fez uma temporada espetacular tava com o time arrumadinho o Amorim ali também fez um bom o time inteiro fez uma temporada fantástica e a gente teve na reta final do campeonato a gente passou nove jogos sem ganhar foi aonde a gente começou a encostar ali na linha de baixo então isso realmente desgasta muito mais o jogador quando você tá nessa fase que nada dá certo que não ganha você sabe como é que é tudo a gente tenta tem que não dar certo vem a pressão precisa ganhar e passar nove jogos sem ganhar não é fácil mas acabou que deu certo graças a Deus ganhamos no momento certo tivemos ali uma sequência boa nos afastamos e podemos terminar o campeonato mais tranquilo vocês conseguem ficar nove sem ganhar e parar no meio da tabela ainda né tava bom demais exato exato por isso que a nossa primeira volta foi boa foi isso que ajudou muito a gente Jorge é tem que criar gordura eu tô criando também por isso que eu tô gordinha mas vou tomar vergonha na cara pra um próximo papo contigo ou com teu irmão já tá mais apresentável fechou aí combinado eu vou cobrar então Jorge com certeza precisa mesmo tomar vergonha na cara obrigado por ter batido esse papo comigo hoje aqui tá bom Jorge até a próxima vamos ver onde você vai porque se ficar no Brasil também tem outro canal que eu te encho o saco lá não então combinado a gente se fala numa próxima aí foi mais uma vez um prazer estar falando com você com o canal e com todo mundo que assiste desejo muito sucesso e muito bom poder compartilhar aqui uma conversa boa agradável com o pessoal que entende de bola então é bacana você conversar com o pessoal que entende também é o que eu falei eu me empolgo dá uma hora 56 não tudo bem sem problema obrigadão bom descansa aí e aí depois eu vou acompanhando como já acompanho muita gente pelo mundo mas pô feliz demais uma vez mais de falar com o Igor Ross da Guilherme Farense obrigado Jorge um abraço abraço boa noite tchau